Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Pessoal estamos hoje em mais um Dicas Petting Jet E hoje com muita dica importante, muita dica legal pra vocês Mas antes, vocês já sabem, se inscreve no nosso canal Ative o sininho e as notificações que é muito importante pra gente E vem pra cá que agora vou mostrar a dica pra vocês Pessoal, quem já teve aquele cachorro que tem o pelo grande, pelo longo E vai beber água, molha todo o bigode, todo o pelo e sai molhando a casa inteira Acho que muita gente já passou por isso, né? Até eu já passei por isso Mas temos aqui a solução, tá? Petting Jet Bebeduro pelos longos Vamos lá, vamos abrir aqui e mostrar pra vocês Bom pessoal, esse produto, ele tem essa boia, tá? Qual a função dessa boia? É não molhar o pelo do seu pet Que tem pelo longo, tá? Então vamos lá, vamos encher, encher, encher Enchemos a boia, tá? Então, vem aqui Vini, mostra aqui, mostra aqui Ó, então o seu pet, ele bebe a água quando ele vai beber Ele bebe aqui no centro, tá? E o bigode, o pelo, bate nas laterais, nas bordas dessa boia Fazendo com o que? Fazendo com que não molhe o pelo E assim, consequentemente, ele não molhe a sua casa inteira Porque é uma coisa chata que eu sei, eu já vivi E hoje não vivo mais graças a Petting Jet É isso aí pessoal Mais um vídeo finalizando, um vídeo rápido Mais um vídeo muito importante pra vocês Tá bom? Petting Jet, o melhor pro seu pet Vem pra cá